Olá gente, eu vou fazer um vídeo aqui mostrando como a gente reproduzir MIDI com a letra. Eu estou fazendo esse vídeo, vou fazer para vários teclados, tá? Porque tem muita gente que não sabe como reproduzir, como fazer a letra aparecer na tela do teclado. Então, nesse vídeo vai ter vários modelos de teclado, tem uns que são diferentes dos outros, tá? Então, aqui estou com o SX600, tá? Então, primeiramente, para fazer o MIDI tocar, a gente tem vídeos explicando como é que faz para reproduzir o MIDI, né? Mas esse vídeo não é para essa finalidade, mas é para fazer aparecer a letra na tela. Então, eu vou aqui no MIDI, né? Aqui, eu vou entrar e vou para o USB. Então, aqui tem dois MIDI que eu fiz, botei aqui para teste, tá? Então, aqui eu aperto esse botão do lado aqui para ele reproduzir o MIDI. Deixa eu ler mais baixinho, só para a gente botar a letra. E para aparecer a letra, é só apertar nesse som de função. E aí, alguns, você só apertando aqui, ele já vai aparecer a letra na tela, né? Mas, alguns, você tem que vir apertando aqui em Lyrics, texto, daí você aperta aqui, ó. Ó, já vai aparecer. Eu estou com o celular, está meio, a luz não está muito legal. Deixa eu aproximar mais aqui, vamos lá. É, como está? Ah, a letra está aqui na tela, ó. É bem simples, tá? É bem simples. Não sei, o SX600 é dessa forma. Agora, eu vou para o outro teclado aqui. Então, agora eu estou aqui com o 750 da Yamaha, tá? 750. Vamos lá. 750. Depois eu vou mostrar no 650, que eu acho que muda um pouco. Mas, vamos lá no 750. Então, vamos achar aqui. Vê se eu lembro ainda como é que é. Eu vou no USB, botão USB. Isso aqui é para achar. Ele vem para o song aqui, ó. Aí, eu aperto no song. As mesmas seleções estão aqui. E agora aqui é só selecionar um ou dois, né? Aquele aqui. Os teus midis vão estar todos esparramados aqui, né? Então, é só escolher aquele que você quer, né? Aí, eu aperto o play. Ó, cabeça branca de novo na área. Vamos apertar aqui o lyrics. Pronto, já veio aqui, ó. Então, pode ver que tem maioria dos teclados, se você aperta aqui, ele já aparece, né? Mas, tem alguns que você tem que ir lá e colocar, selecionar, né? Então, aí, tá pronto. 750. Isso serve para o 950 também, tá? E até para a linha dos 70, 770, 970, são bem... Eu acho que são iguais assim também, tá? Mas, vamos lá. Vamos para o próximo teclado. Agora, vamos para o 650 da Yamaha. 650 é o mesmo que o 550B, né? 550B, não o 550 antigo. É o mesmo que o 550B. Então, vamos lá. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui é um pouco diferente. Esse aqui, eu aperto o botão USB. Deixa eu ver se... Ah, aqui. Aqui, eu tenho que ligar aqui, ó. Song. E aí, eu aperto o USB. Isso, já apareceu aqui. Seleção 1, seleção 2. Vamos lá. Então, aqui, é só apertar o Start Stop. Esse é feito no Start Stop, ó. Ok. Agora, o Lyrics, onde é que está? Aqui, ó. O Lyrics está aqui, ó. É só apertar aqui, ó. Já apareceu, ó. Cabeça branca aí. O banheiro. Esse botão aqui, Score, daqui, ó. Ele aparece as notas como se fosse uma partitura aqui, né? E aparece a letra também no meio aqui. Mas, não se usa muito isso aqui, tá? Mas, vamos voltar para o Lyrics, tranquilo, tá? É só acompanhar aqui, ok? Vamos para outro teclado. Aqui, eu estou, então, com o teclado S900, tá? Esse S900, se você pegar um S700, também é o mesmo sistema. O S700 e 10, 910, a parte das letras, eu acredito que a linha dos 10 ali, né? O S700 e 10, 910, seja igual, tá? Eu, pelo que eu lembro, é igual. Mas, eu sei que a questão de reproduzir o MIDI talvez seja um pouquinho diferente. Mas, para aparecer a letra, né? Eu, todos esses teclados eu tenho no YouTube como reproduzir o MIDI, né? Se no caso não se saiba, você pode procurar no nosso canal aí que tem. Mas, aqui, é a questão que eu não falei já da letra, né? USB. Então, aqui, eu vou em Song, né? Esse meu teclado está bem velhinho, tá? Está meio maluco esse teclado. De vez em quando, ele vai estremer a tela dele. Mas, vamos lá. Selecionei o mesmo MIDI, né? Vou apertando no botão Play aqui, tá? Mesma música. Começou a tocar. E, aqui, vamos ver onde é que eu vou achar. Vou aproximar mais para o lado. Está aqui, ó. Lírico e texto. Esse aqui, eu só apertei e já apareceu a letra ali, ó. Cabeça branca, aí, ó. Então, é só... É bem simples, né? Cabeça branca é um cidadão de bem. E vai embora. E agora, vamos para o 670, tá? Assim como eu falei, Às vezes, esses aqui que a gente está mostrando, a gente não tem um exclusivo que nem você tem, às vezes, aí. Mas, com esses todos aqui, com certeza, algum deles vai ser o mesmo sistema do teu, né? Então, você tem que procurar de usar, procurar o song, aqui, ó. Song Funções, tá? Esse botão, o Lyrics ali, né? Aqui nesse aqui, está dentro dessa página aqui. Desse botãozinho aqui. Então, é... Sempre procurar o Lyrics, né? Ou esse song Funções, alguma coisa assim, né? Então, vamos para o 650, vamos apertar o botão USB, que está lá no finalzinho. Aí, ele vem para essa tela, a gente aperta o Enter. Apareceu aqui. Vamos lá para a cabeça branca de novo. Selecionei. E vou apertar o Play aqui. Então... O mesmo sistema, né? Aí, aqui, som Funções. Ó, tá vendo que aperta esse teclado também? Ele, quando você aperta, ele não aparece a letra de cara aqui. Mas, ele se aperta o Lyrics aqui, aí ele vem a letra, ó. E aí vai, né? Então, é bem simples de fazer, né? Lembrando, pessoal, que alguns modelos não tocam, né? Se você for comprar alguma coisa com letra, algum MIDI com letra, né? Nem é... Não é todos os modelos. Tem alguns modelos que não tem essa opção, né? Por exemplo, o Cássio, né? Teclados da Cássio, eu não consegui achar nenhum que tocasse, que passa a letra na tela. Até o MSX500, que é o top da Cássio, eu não consegui fazer funcionar. Não achei no manual nada. Se alguém souber algum teclado da Cássio que aparece a letra, até gostaria de saber. Pode deixar aqui nos comentários aí. Mas eu acredito que não tenha, tá? São todos da Cássio. Eu acho que não tem essa opção de letra, não, tá? E aí, como eu falei, tem mais modelos, né? Mas que não tocam, outros modelos não tocam, né? Eu tenho outros modelos aqui que não tocam. A linha dos 400, né? 463, modelos assim, né? Esses 300 e poucos, esses modelos não aparece a letra, né? Então, eu nem vou fazer, nem vou mostrar, né? Porque esses aí não tem opção. Esse vídeo é específico para mostrar a parte da letra, né? Ok? Precisando aí de midis, tá? Midis, se você precisar ir com letra, a gente tem bastante opção, tá? Pode entrar em contato com a gente. Ok, gente?